E aí, galerinha? Eu sou a Camila e tô aqui pra mais um vídeo no canal. E bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito, muito, muito pra gravar com a minha amiga Ana Moscone. E, gente, hoje ela me chamou pra gravar e eu aproveitei e me escondi aqui, que ela tava lá conversando com as meninas. Me escondi e vim fazer aqui um... Começar um vídeo com ela, né? Com uma trollagem. Estou aqui na casa dela, pra quem me conhece. Que acho que é a sala... Acho que aqui é um cinema, né? E aí eu vim aqui rapidinho pra falar com vocês. A Bia não sabe ainda, mas eu vou combinar com ela. Eu só vim aqui... Tive um tempinho, já vim aqui me esconder pra combinar com vocês. Que o que eu vou fazer hoje, galera? Eu vou testar a amizade da Ana Moscone pra ver se ela é minha amiga mesmo, né? Espero a Deus que sim, que ela seja, né? Que ela fale bem de mim. Vou falar pra Bia o seguinte. Bia, detona comigo. Fala mal de mim. Fala que eu sou chata, que eu não rabo a minha boca, que eu não falo nada. Que eu sou metida. Enfim, fala mal de mim. E vai ter uma câmera gravando o que a Ana Moscone vai falar. Tipo, se ela vai me defender, se ela vai ficar quieta. Ou se ela vai falar mal de mim junto, né? Imagina. Só por Deus. E é isso, gente. Estou muito nervosa. Espero que dê tudo certo. Espero que a Ana fale bem de mim, né? Porque eu iria falar se fosse o caso. Então é isso. Deixa muito like, tá bom? E vão lá no canal da Ana ver os vídeos que a gente gravou. Porque tá muito, muito legal. Vai sair ainda. Eu acho que saiu amanhã. Tá muito massa, tá bom? Então corre lá. Se inscreve no canal dela e já assiste todos os vídeos que ficou muito, muito legal. Gente, torce por mim. Espero que dê tudo certo. Espero que ela fale bem de mim, tá? Vou procurar aqui um lugar, um lugar pra esconder. Eu vou ver, né? Com a Desirê. Onde eu posso esconder a câmera. Que elas vão me ajudar. Enfim, é isso. Bora, bora, bora. Amiga, aproveitar que a Ana saiu pra gravar um vídeo. Você vai falar mal de mim. Não é mal mesmo. Tipo, fala que eu sou chata, metida, arrogante, sei lá. Não me xinga. Fala que eu sou que você não suporta. Ai, que horror. Tipo, você só tá fazendo cena pro vídeo ficar legal. Pra ver a amizade dela. Pra testar ela. Tá, beleza. Mas a gente só fala mal de mim também. Pra não falar muito de você também, a gente vai falar. Nossa, beleza. A gente corta o vídeo, porque a gente vai fazer o vídeo. A cancela o vídeo. Aí esse vídeo não vai tá saindo pra você ver se tá caindo. É, vai ser cancelado. Tá bom? Então eu vou deixar o celular aqui. Tá, beleza, beleza. É, coloca, tem um tripé aqui. Coloca aqui, ó, escondidinho aqui pra que eu te vim. Nossa, boa. Vamos colocar antes que ela volta. Vou esconder aqui, ó, rapidinho. Vai, bora. Eu vou ficar triste. Não vai. Gente do céu, que calor. Mas eu perdi minha água. Brinca, pega lá, mãe. Eu não sei onde tá minha água. Eu tenho que ficar com... Galão. Com galão na hora, porque eu tenho que morrer de fome. Amiga, tem coisa lá pra comer. Minha mãe coloca lá se você quer comer. Sério? Tem coisa? Sim. Ah, eu vou comer depois, então. Bora. Daqui a pouco eu vou comer um negocinho lá, porque eu tô com fome. Nossa, juro. Cadê a Carla? Ela já foi? Ela foi, amiga. Ela tinha compromisso. Eu fui levar ela ali na frente. Ah, então tá. Ela vai... Ela vai fazer alguma coisa. Tem alguma coisa? Quem? A Carla. Você vai fazer o quê? O quê? Eu tô com nada que eu tava falando. Ela tá bom pela metade do negócio, velho. Ah, nada. Perguntei se ela ia... Ela vai fazer um negócio de estética lá. Ah, tique. Ah, ela tem algo. Eu tô fazendo um negócio do meu vídeo. Ai, meu Deus do céu. Ela tem as coisas. Ela tem as crizinhas, né? Ai, gente, cansei, viu? Hoje gravou bastante hoje. Sim. É, eu tô aqui só editando. Nossa, amiga, o meu cabelo tá muito pro próprio horror. Pra nada. Que jeito a gente tá. Nossa, não, mas eu não lavei. Por isso que eu tô de comércio. Eu também preciso lavar no meu. Na verdade, assim, eu lavei, só que eu passei tanto creme que meu cabelo tá meio grosso. Ah, mas toda vez é assim. Tá, Cucre. Eu vou pegar a minha água lá, gente. Tá, amiga, pode esperar. Inclusive, a gente precisa... Cucre, você quer ir no curso? Não, amiga, tá de boa. Depois vamos lá, todo mundo comeu, mãe. Que é a hora? Tá, vamos bater lá. Eu queria falar com você, por favor. Ah, eu acho que você poderia não chamar mais aqui pra me lembrar, pra me lembrar ela. Não sei o que porquê. Ah, amiga, ela tá chata, ela nem fala. Você não soube ela? Ah, não, amiga. Ela é assim, sei lá, é chatinha, né? Ah, amiga, ela é tão boazinha aí. Ah, sim, olha, achei ela boazinha. Vocês já nos conheciam? Não, a gente se conhecia, mas eu nem lembrava dela, porque... Não sei, ela é meio esquisita. Ela não fala, ela é muito quieta, assim. Amiga, mas é tipo assim, eu acho que pessoa que não fala muito, às vezes é falsa, sabe? Ah, tá louca, filha. É, amiga. Eu acho que às vezes você já tá falando da gente. Óbvio que não, amiga. Tá doida. Você tem essas ideias, velho, na boa. Olha só. Amiga, sério, não faz isso. Sabe, porque ela é muito boazinha, ela gosta muito de você. Tipo, gosta muito de você. Ah, amiga, será? Aquele dia que a gente fala, no aniversário da Lê, ela falou super bem de você, super, super bem. E tipo, a minha cabela não tem jeito diferente, sabe? Ah, sim, lá. Tem jeito diferente, tipo, às vezes é o jeito dela, às vezes é ela mais fechadinha e tal. Tipo, sei lá, não vai te falar, pronto. A gente quer esparafatórios demais e aí a gente acha as pessoas, tipo assim, são diferentes, entendeu? Não, entendo, mas eu acho que às vezes se você ficar chamando ela pro seu canal pra gravar, seu canal pode até perder mil, porque ela é muito ruim. Amiga, ela é muito ruim, ela, sei lá, não faz, ela é sem graça, ela, não sei. Ai, isso é muito certo. Não sei. Eu tenho que desculpa. Mas você não acha uma coisa? Não, eu não acho isso, eu acho que você sentiu um pouco da sua cabeça. Ah, amiga, eu não sei. Eu acho que você tinha que conhecê-la melhor, porque, tipo assim, sério mesmo, eu sou muito gente boa, né? Na boa, ela é muito, muito legal, muito da hora. Amiga, mas eu conheço várias pessoas que são assim, que são mais traídas, tipo, e às vezes, elas, às vezes, sei lá, tipo, é realmente, mano, é o jeito dela, é o jeito dela. Eu acho que ela é meio, não sei, eu não sei, não gosta de gente que não fala muito, sabe? Porque daí parece que a pessoa tá escondendo alguma coisa, assim. Bia, você tem uma ideia, às vezes? Que é sério, eu juro. Tipo, e aí, amiga, amiga, é, eu tava aqui falando pra Alana, o quanto que, assim, você é fofa de você, amiga, de verdade. Você é tão fofa. Nossa, para. Para o quê? Amiga, de verdade, você é muito fofa. Eu gostei de você, eu confio, eu gostei de você, na primeira vez que eu, tipo, te vi, sabe? Que fofa. Eu sei que você olha, Alana, você corre. Nossa, a gente tá muito calor na fora. Tá muito calor? Muito. Amiga, então, eu tava pensando na frente, você dormindo calmo, cara. Ai, Beatriz. Não dá, né, cara? Meu Deus. Não dá, né? Que foi? Não vai ser você. Ah, a gente podia marcar, né? Não, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto dessas coisas. Que coisa, Alana, você corre. Vai, por isso que eu tô fazendo isso. Não gosta de fazer pijama, amiga? Não, eu gosto de fazer pijama. Ela não gosta de fazer pijama, amiga, ela não quer ir. Eu acredito, por quê? Não, eu gosto de fazer pijama, só que eu não gosto de falsidade. Que falsidade, amiga? Sim, você tá sendo falsa. Falsa, você que tá falando mal dela até agora. Eu falando mal? Quem tá falando mal de mim? Beatriz, você tá louca, mano. Vem, Alana Moscone tá falando mal de você agora. Seu Maris, você fala pra... Ela tava falando de você até agora. Tá falando de você até agora. Fala você que você tá falando que ela era falsa, que ela não falava. Amiga, de verdade, Alana Moscone tá falando mal de você aqui. Eu não tava falando... Tá, menina. Você é falsinha. Você para e diz assim. Ah, vai trocar. Ai, eu vou matar todo mundo. Que ódio, mano. Que ódio, velho. Amiga, eu fiz melhor do que você imaginou. Eu achei muito bom. Porque você chegou e eu conheci a te lander e tal. E a cara tá dando... Não, não. Não gosto disso. Eu sou tão fascista. Ela tava com uma cara, velho. Eu juro por Deus. Meu Deus. E eu ia falar assim. Agora você vai pegar. Agora você vai falar tudo que você falou dela. Fala na minha cara. Não, e eu falando pra ela foi você que falou. Gente, eu jurei. Mano, não é possível que ela tá fazendo isso. E a gente vai fazer uma labia, ficar fofocando, fazendo essas coisas. Não, eu juro pra você. Amiga, você ficou brava. É, tinha que ter a pessoa ficar fofocando com, sabe? Escondido, né? Amiga, você foi muito a minha amiga. Não, eu tive assim. Uma coisa, uma coisa. Eu gostei. Eu tô gravando. Testando sua fidelidade. Eu sei, né? As duas estavam me trocando. Eu falei assim, Bia, será que ela vai concordar? É. E eu ainda tava sendo bem legal com você. Porque eu falei, olha, caso a Ana fale mal de você, a gente não pode ver. Porque senão ela vai ser cancelada. Valeu. É verdade. Gente, é óbvio que eu sou, eu amo vocês. E outra coisa. Gente, eu não suporto esse tipo de coisa, de ficar falando mal do grupo. Quando sai, imagina. Uma coisa é fofoca. Gente, eu adoro ver fofoca de... É, longe sim. Isso eu adoro, de longe. Mas realmente, você tá num grupo ali, de além. E ficar falando da pessoa do lado, né? É muito triste. Eu também não gosto não, mas é exceção. Mas a gente tá de boa! É! Eu não pedi a mão. Amei esse vídeo! Ela também. Vai ter volta, vai ter volta. Mais? 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 Eu quero fazer um dia isso com o meu namorado. Faz, é bom. Gravo. E você vai gravar mesmo? Vou. Eu espero que ele não veja esse vídeo, mas eu acho que ele não vai ver. Não vai ver, não. Nossa, boa ideia! Nossa, porque você não conhece, eu vou chamar você pra ele em casa. Ele, tipo assim, você viu ali uma vez. Vai uma vez só, ele não vai nem lembrar de mim. Foi muito boa, assim, né? E daí ele nem vai lembrar também, tipo, que você tem namorado. Nossa, esse é muito bom. Sei lá. Ele vai matar eu. Nossa, cara, vamos ver, vamos ver. Não, não é bravo não, mas vamos ver, cara. Eu vou deixar o meu namorado do João Caetano. E agora? Vamos testar de todo mundo. Vamos testar de todo mundo. É sobre isso, entendeu? É sobre isso, meu bem. É isso. Deixa muito like. Beijo. Um beijo. Segue as meninas lá. Segue a Ana, que vai bater 3 milhões já. Ai, meu caralho! E você, amiga, tem quantos? Nossa, não sei na minha boca aí, que foi sem querer ser um palavrão. O meu o quê? Falta quantos? Eu ainda tô chegando em 400 mil, mas estamos... Vai ter festa aí, amiga. Ih, Lulu. Vai ter festa aí. Vai ter festa aí de 1 milhão. A pessoa tem 400 mil e vai ter... Não, de 400 mil já vai bater. De 500. Vai ter festa aí. De 400 mil vai ter festa aí. Não, você vai te arrasar. Tá doida? Você que vai fazer a festa de 3 milhões por aí. De casamento, de casamento. Gente, eu quero comer de graça. Me chama com o foco, tá, meu bem? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau.